Você está pronta para mudar o seu visual? Antes de qualquer procedimento, leia as instruções e faça o teste de alergia. Para realizar o teste, retire os seus brincos. Aplique uma pequena quantidade do creme colorante atrás da orelha. Pronto! Agora é só esperar 48 horas sem lavar, cobrir ou tocar no local. Confira agora o passo a passo da preparação. O que é o que é o que é?